Senhoras e senhores, autoridades, namoradas, companheiros e companheiras do jornal. Reassumimos hoje a administração municipal com o firme propósito de mudar radicalmente o que foi feito em São João da Manoceira nos últimos anos. Aristóteles, o maior escritor sobre política da história, já dizia Política é a mãe de todas as ciências, quer no campo político, quer no campo da contunda moral. É pela política que o homem se constrói. A ética e a política se completam quando o político vê o bem comum acima de qualquer partido ou interesses pessoais. E é com esse princípio que voltamos ao executivo municipal para lutarmos por uma vida melhor, uma cidade progressista, como falamos na campanha. Vamos colocar as coisas todas no lugar. Por isso, elevamos o pensamento a Deus, para que Ele não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera é de muita batalha e trabalho alto. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de reconhecer e retribuir a ajuda recebida. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que diversas forças querem o meu medo. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a pedra são coisas adversárias extremamente perigosas. Que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe dentro de meu coração para o bem de nossas cidades. Que eu não esqueça de Deus, da minha família, de todos os sanjoneses que precisam de mim, me tornando capaz de mudar e transformar tudo em alegria. Afinal de contas, a vida é construída nos nossos sonhos e concretizada no amor. Portanto, neste momento, queremos agradecer a todos que acreditavam no antigo engraxado de verdureiro, aos companheiros vereadores, eleitos ou não, que estiveram ao nosso lado, às crianças que adoram o balaí, aos idosos companheiros de férias. Queremos também fazer um agradecimento especial à nossa vice-prefeita do Cineia, Elio Barbosa. Sem dúvida nenhuma, a grande novidade da campanha.